Quarenta graus, o som tropical do Brasil Quero você te abraçar, te envolver, te sentir Onde está seu carinho? Sinto o teu cheiro no ar Com o quanto olhar de quem chora sozinho Perdido, sem luz, sozinho Quanta diferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta diferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Quarenta graus, o som tropical do Brasil Quero você te abraçar, te envolver, te sentir Onde está seu carinho? Sinto o teu cheiro no ar Com o quanto olhar de quem chora sozinho Perdido, perdido, sem luz Sozinho Sozinho Quanta diferença você me faz Quanta diferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de você Não tem dó de mim, só me faz Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta diferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Quarenta graus, o som tropical do Brasil Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na vara Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Quarenta graus Quarenta graus O som tropical do Brasil Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na vara Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou 40 graus 40 graus O som tropical do Brasil Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar A minha vida Eu preciso dar um jeito De te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o seu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Eu quero conhecer você por dentro